Música 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 Foi! Isso! Mais uma vez. Posição inicial e durada. Mais arremada. Cabeça pra trás. Prepara. Já! Bom dia! Começando mais um vlog. Acabei de sair do Crossfit e agora a gente vim aqui no mercado e eu quero comprar pão e algumas coisinhas também. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou pegar, o que eu gosto de escolher, porque que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, então agora eu vou escolher pão integral. Tem várias opções aqui no mercado. Então eu quero um pão 100% integral e eu vou dar uma olhada agora na lista de ingredientes. Uma dica na hora de escolher pão é sempre olhar a lista de ingredientes pra ver, né? Que às vezes tá escrito integral, mas aí tem um monte, né? Um monte assim de farinha e enfim, nem é tão integral assim. Eu vou dar uma olhada aqui e vou mostrar pra vocês o que que eu escolhi. Tem esse pão aqui da Wikibold, 100% integral. Então agora eu vou ver aqui a lista de ingredientes dele. Ó, farinha de trigo integral, glúten, pecã, açúcar mascavo, óleo de soja. Bom, eu vou pegar uma outra opção aqui pra eu poder analisar o que que é a opção mais legal. Eu vou analisar esse daqui, esse 100% integral. Deixa eu ver a lista de ingredientes dele. Farinha de trigo integral, glúten, trigo em grãos, açúcar mascavo. Praticamente a mesma coisa desses dois aqui. Deixa eu ver uma outra marca. Deixa eu ver esse daqui da Nutrela, que é semente de abóbora, linhaça dourada e cenoura. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista de ingredientes. Então farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, açúcar, semente de girassol, semente de linhaça, cenoura em pó, semente de linhaça dourada. Aí eu peguei esse daqui, né, pra dar uma olhada na lista de ingredientes. Esse aqui me chamou a atenção, porque, olha só, ele tem farinha de trigo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, glúten, óleo, farelo, grite de milho e frutose. Então, tipo assim, além do açúcar, ainda tem a frutose. Então, tipo, né, dois tipos de açúcar diferentes, assim, no mesmo pão. E esse aqui, então, esse daqui eu não levo, não. Bom, de todos, o que eu vou levar, gente, é esse daqui. Gente, eu vou levar esse daqui. Na verdade, eu fiquei muito em dúvida. Falei, gente, o que eu levo? Porque é menos pior, né? Então, aqui são as opções de café, várias opções. E eu vou levar essa opção aqui. Quanto que tá? Ó, super promoção. De R$24,99 por R$17,49. Ó, tem essas opções aqui de macarrão. E aí, eu vou levar esse macarrão. Ó, tem mais essas opções aqui de macarrão. E eu vou levar esse macarrão aqui, que é sem glúten. E, olha aqui, ó. É uma promoçãozinha de R$19,99 por R$13,99. Acabei de ver esse macarrão aqui, que eu achei legal. Ó, aí como eu fiz a lista de ingredientes, eu gostei. Porque, ó, é arroz e corantes naturais, cúrcuma e urucum. Gostei, porque é R$17,00 e vem 500 gramas. E esse aqui é R$13,00 e vem só 250 gramas. Então, eu vou levar esse daqui. E aí, tem essa parte aqui, que eu acho muito, muito gostosa. Às vezes dá vontade de comer um docinho, comer uma coisinha diferente. E tem esse daqui, ó, de cacau. Ele é bem gostoso, eu vou levar. Agora, eu quero comprar azeite, gente. E eu gosto sempre de comprar dois tipos de azeite. Azeite de oliva e o azeite extra virgem. Esse daqui, ó, só tem extra virgem, extra virgem, extra virgem. Ah, então não, porque eu quero usar o azeite pra esquentar. O extra virgem, se a gente esquenta, ele deixa, né, de ser aquele azeite bom, né. Pra esquentar, tem que ter um outro azeite de oliva. Ah, que pena, só tem esses. Tudo bem, depois eu vou em outro. Bom, agora eu vou escolher a carne. E eu sempre gosto de comprar, assim, o patinho. Eu vou pegar a carne moída e vou levar o patinho. Agora aqui, gente, eu vou comprar os legumes. E eu vou comprar abobrinha. Gente, vou devolver o pão. Porque, ah, eu não quero. E aí, eu resolvi que eu vou fazer umas panquequinhas de batata doce. Ao invés de comer pão. E aí, então agora eu vou devolver. Deixa eu explicar por que que eu resolvi devolver, né. Porque durante a semana, eu tô evitando o gluten, né. E aí, eu falei, nossa, eu tô toda preocupada com o glúten. Vou lá e compro o pão que tem o glúten. E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu ia ter que pegar aqui a batata doce. Eu falei, ah, eu posso fazer umas panquequinhas, né. Substitui o pão. E aqui, no bairro, tem um monte de lugar que vende pão com fermentação natural. O pão com fermentação natural, ele é um pouco assim. Não, ele é bem melhor, né. Porque aí, o glúten, ele é um pouco menos, tipo assim, do que um pão normal. Então, eu vou passar aqui. Oh, tô aqui vendo o ovo. E aí, eu vou passar aqui e comprar um pãozinho com fermentação natural. E vai ser isso. Mas foi legal ler esses rótulos com vocês. E pra gente, né, ver as melhores escolhas que tem no mercado. Se for legal ver lista de ingredientes. Pra ter certeza do que tá levando. E é isso. Agora, eu tô aqui rodando, rodando. Quero pegar o ovo ali. Tá o ovo ali. Também quero comprar essa clara aqui pasteurizada. Porque na minha dieta, eu tô comendo bastante clara. E eu tô com dó de jogar, né, a gema fora, sabe. Então, eu tô comprando aqui essa clara pasteurizada. Mas pensando nisso. Porque aí, já fica mais prático pra consumir. Eu não preciso jogar a gema fora, sabe. Tô gostando bastante de consumir assim. Acabei de chegar em casa. Olha o pequenininho. Tudo bem? Tava deitadinho. Tava deitadinho. Vamos mostrar a bagunça que você fez na sua casinha? Olha a bagunça que ele fez. Né? Fez bagunça? Cadê o bagunceiro? Cadê o bagunceiro? É! É um bagunceirinho. Tá com a patinha melhor, né, gente? Vamos contar pras pessoas? O sapatinho agora tá boa. Que a gente vai sexta-feira. Nós íamos ontem. Mas é ontem. A gente não conseguiu ir na veterinária. E marcamos pra sexta. Né? Né, meu amor? Gente, ó. Comprei o pão de fermentação natural. Ai, que lindo. Que eu falei pra vocês. Ele é o pão mais caro, tá? Porém, é um pão que dura muito pra mim. O que que foi, menininho? O que que foi? Então tem pão me chamando, gente. Então, ele dura porque eu corto em fatias e eu congelo. Então dura muito, muito, muito. Então, no final das contas, gente, compensa, tá? Ele custa 26 reais. E é isso. Então agora eu vou cortar em fatias. Comer a quantidade assim que eu precisou. E vou congelar o restante. O que que você tá chorando? Você quer entrar aqui? Você quer entrar aqui? Olha o que ele quer. O que que ele quer? O que que você tá chorando? Quer entrar aqui? Onde você quer ir? Cafezinho da manhã, então, ó. Pãozinho com geleia. Ovo. E banana, abacate e whey. Usa o whey da Dux Nutrition, tá? Vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. E usou no meu cupom DRIKA. Vocês conseguem 15% de desconto em qualquer suplemento da Dux, tá? E é isso. Gente, agora é quase uma hora da tarde. E eu vou almoçar. Nesse meio tempo, eu tava participando de um treinamento da Dux. A Dux Nutrition que eu tomo é meus suplementos, meu whey e tal. E aí, tô fazendo agora uma nova linha de pele, cabelo. Uma nova linha e rolou um treinamento. E aí, enquanto eu tomei banho, fiquei vendo treinamento. Quando eu me arrumei, enquanto eu fui fazendo as coisas, fazendo treinamento. E acabei fazendo aqui super rapidinho. Esse almoço que tá muito maravilhoso. Olha que espetáculo. Então, macarrãozinho, carne moída, abóbora que já estava cozida. Eu coloquei ela na airfryer pra dar essa douradinha. E esse aqui vai ser o meu almoço. Olha quem tá na sacada. Só aqui me olhando. Ô, picolé! Ô, picolé! Tá aqui, ó. Só de olho aqui, ó. Eu já me troquei. Eu tô com roupa de treino. Inclusive, até agora, eu tava fazendo umas... Uns stories, né? Contando que eu já me troquei. Porque daqui a pouco, eu vou no crossfit pra fazer o segundo treino do dia. Porque eu tô fazendo assim, ó. Deixa eu contar pra vocês. Então, deixa eu contar pra vocês como é que tá agora em relação a treino, né? Eu faço crossfit e tô fazendo agora musculação como um extra no crossfit, né? Pra me ajudar no ganho de massa muscular. Que eu tô nessa fase agora pra ganho de massa muscular. Então, nessa nova fase, eu tô fazendo a musculação umas duas a três vezes na semana. Então, como que tá, né? Essa divisão de treino. Segunda-feira, eu vou pro crossfit. E aí, depende muito. Se eu saio de boa do treino do crossfit, eu faço o extra de musculação logo que termina o crossfit. E é focado em quadríceps, né? Faço assim, pernas. E é um treino que dura de 20 a 30 minutos. Mas se eu saio do crossfit exausto, e falo, gente, eu não consigo fazer esse extra. Eu vou à noite, vou lá no box, e faço só essa musculação de 20 a 30 minutinhos. Aí, na terça-feira, eu deixei pra treinar só membro superior. É uma musculaçãozinha, assim. Oi, lindeza. Oi, perfeição. E aí, eu pego... Eu tenho treinado aqui no meu prédio mesmo. Na academia que tem aqui do prédio. Como é só membro superior, olha aqui no prédio mesmo. Quarta-feira é o dia que eu não faço nada. É o meu off, assim, de treino, né? Descanso, não tem nada, nada. Quinta-feira, hoje, né, no caso, o crossfit. E aí, depois, o extra, né, de pernas. Eu também, hoje, quando eu acabei de sair do treino... Você quer que eu abri aqui? Vou abrir a sacada. Então, ele tá chorando. Deixa a mamãe abrir. Pronto! Pronto! Ele adora ficar aqui na sacada. Então, quinta-feira, né, que eu parei. Que, no caso... Ai, eu bati no meu pé. É hoje. É... Crossfit de manhã, né? E eu treino... O que foi, Benji? O que que você tá solinho? Ficou bravo. Eu tô falando 10 horas, como que tá sendo a minha quinta-feira. Mas vamos terminar. Então, quinta-feira, crossfit e musculação com ênfase em pernas, né? Aquela história de novo. Se depois do crossfit eu estiver empolgada, faço extra. Então, eu vou à noite e faço a musculação. No caso, hoje vai ser a mesma coisa. De manhã não me deu vontade de fazer depois do cross. Então, à noite eu vou lá, vou fazer esses 20, 30 minutinhos, assim, de perna. Sexta-feira, só crossfit, tá? E no sábado, só crossfit também. Então, essa tá minha divisão de treinos. Essa divisão entrou em vigor essa semana. Então, comecei na segunda-feira essa divisão, assim, nova, certinha. Vamos ver. Ganho de massa muscular é um objetivo que demora. Tem que ter muita paciência. Tipo, na minha opinião, ganho de massa muscular é um dos objetivos mais difíceis. Eu, minha opinião, tá? Eu já fiz vários. Já fiz ganho de massa, já fiz pra emagrecer, já fiz pra secar, já fiz vários. Pra mim, o mais difícil é ganho de massa muscular. Porque é uma coisa que demora. Demora muito, 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 muito. E é um processo chato. Porque você, como você quer ganhar peso, aí vem junto uma barriguinha. E é muito chato. Porque você tá comendo, seu corpo tá igual, continua, né? Você quer ganhar perna, você quer ganhar bunda, continua ali, sem nada, né? Um pouquinho. E a barriga vai crescendo. Então, você vai só ficar, assim, se você não tem esse psicológico de que, meu, é normal, é desse jeito, é processo. Você tem uma nóis que é desistir no dia seguinte dessa dieta. Mas é muito normal. Soltei o cabelo. Então, é assim, se você tá com esse objetivo de ganho de massa muscular, não fica doida, não. Porque, ai, gente, é chato, né? Esse processo, eu sei. Faz tempo que eu não faço dieta pra ganho de massa muscular. Eu tava, nossa, faz uns três anos que eu não faço dieta pra ganho de massa muscular. Eu tava numa fase que eu tava amando ficar magrinha. Eu amo faca barriga sequinha. Amo, amo, amo. Então, como eu amo faca barriga sequinha, eu tava com preguiça de fazer dieta pra ganho de massa muscular. Mas esse inverno, me deu uma vontade, eu falei, ai, quero fazer. Até porque eu comecei a ver que meu corpo tinha dado uma estacionada de resultados. Eu falei, bora jogar um estímulo nele, né? Querendo ou não mudar estratégia de dieta, de alimentação, de método, mudar tudo. Tá, já era esse choque, né? Durante muito tempo eu fiquei no déficit calórico, coisa de secar, coisa de oque. Aí eu resolvi dar esse pá, né? É legal dar esse pá no corpo pra dar, deixar ele assim, opa, sair da zona de conforto e voltar a ter resultados legais, voltar a fazer essas coisas. Achei bem legal. Faz um mês e meio. Não tô vendo o resultado ainda, que é normal. Ai, minha barriga tá inchada. Tô achando chata essa parte. Mas tô tranquila e tô animada. Tô animada, tô muito focada. Tô muito animada, sabe? E é isso, essa fase de dieta de massa muscular. Comenta aqui comigo que fase que você tá querendo emagrecer, secar a barriga, definir, ganha de massa, ou só ser saudável, tá empaginada. Comenta aqui, quero saber. A gente vai trocando figurinhas. E agora é o seguinte. Eu me troquei, que eu já quis ficar arrumada, porque daqui a pouco eu tenho drenagem. E aí, por isso que eu já tô arrumada, que sem dar drenagem eu vou no box pra fazer meu treino. Mas antes de dar drenagem, eu preciso estudar, fazer uns exercícios da faculdade. Ai, você sabe que eu tô lotada de coisas da faculdade, né? Ai, mas bora lá. Bora lá. Porque pra tudo na vida, qualquer que seja o nosso objetivo, ganha massa, ou ser uma profissional maravilhosa, tem que ter dedicação, não é? Então bora se dedicar, porque nada a nossa vida vem fácil, né? Todas as pessoas, você pode ver, todas as pessoas que você admira, eu vejo todas as pessoas que eu acho, nossa, essa pessoa super legal, não sei o que, ela sempre tem a história. Quando eu vejo alguém com corpo lindo, dedicação, força de vontade, quando eu vejo alguém super inteligente, né? Alguém super maravilhoso, a pessoa se dedica, né? Nada é fácil. Então bora lá agora. Eu vou estudar, aí depois eu vou pra minha drenagem e a gente conversa mais. Gente, saindo agora, eu vou fazer a drenagem. Gente, já cheguei. Na drenagem, trocar de roupa e receber minha drenagem maravilhosa. Eu acabei de sair da drenagem e vim aqui tomar um cafezinho, porque saindo aqui, ah, que quente. Ai meu Deus, eu não souprei antes. Eu vou treinar. Eu sou o segundo treino hoje do dia de musculação. É pra dar aquele up, assim, um cafezinho. Bom dia, sexto, minha gente. E eu estou indo pro crossfit. Lookinho aqui, ó. Calça. Top. Blusinha, porque é o frio. Antes de treinar, eu comi panquequinha de banana. Eu tenho comido todos os dias. Banana, aveia, ovo. Aí, pra deixar mais gostoso, faça um creminho de whey. Nossa, ficou muito bom. Bom dia. Bom dia. Obrigada. E aí, foi meu café, meu pré-treino, ó. Essa panquequinha maravilhosa de banana com um cafezinho preto, sem adoçar. Eu gosto de comer uma hora antes de treinar, senão a comida sobe aqui, não dá. Um, dois, um, para a máquina, bora. Um, dois, um, para a máquina. Gente, agora eu comecei a organizar aqui um almocinho. Estou fazendo carboidrato, porque o arroz acabou. E aí, de carboidrato, eu fiz. Ó, eu fiz macarrão. Aí, eu já cozinhei um pouquinho de chuchu. Eu ainda vou fazer abobrinha com tomate. Ó, aqui na canela, eu estou cozinhando batata doce. Comecei a dar uma organizadinha aqui, porque essa semana, quando eu cozinhei, eu cozinhei para durar de segunda a quarta-feira. Quinta e sexta, eu quis preparar uma coisa diferente. É, para deixar uma dietinha mais, assim, diferente, né? Pedindo a palavra diferente, assim, várias vezes. Mas, é isso. O que eu sempre falo com vocês, é que em relação à organização, assim, é que eu não sei se é errado, né? Uma regra tem que ser desse jeito. Mas, o que funciona para cada pessoa, né? Tem semanas que eu cozinho para durar de segunda a sexta, a semana inteira. Essa semana, eu tive vontade para que durasse de segunda a quarta. Eu falei, eu acho que quinta e sexta seria legal. Vamos ver como é que vai ser na prática. Eu preparar alguma coisinha nova. E, por enquanto, está funcionando. Curti. Curti fazer desse jeito. Super coube aqui. Só que o principal da alimentação saudável, de vida saudável, é isso. É fazer do jeito que é mais prático, que é melhor. Combina com a rotina, que não vai atrapalhar a rotina. Esse é o caminho. Ah, como que eu organizo a minha dieta? Pensa. Analisa. O que você precisa para a sua semana ficar prática. É legal você se inspirar. Mas, se eu tenho uma rotina e você tem outra completamente diferente, às vezes, o que eu faço para a minha pode não ser caber na sua rotina. Mas, o que eu faço para a minha pode inspirar para a sua rotina. E é isso que importa. E, é isso. Gente, eu vou estudar agora. Sabe qual é o melhor agora, gente? Está um sol lá fora. Milagre aconteceu, gente. Sol. E, apesar desse milagre maravilhoso... Olha como é que eu estou. Calde de moletom, blusa de lã e pantufa. A minha casa é muito fria. Ela é muito, muito fria. Mesmo com sol. Olha isso. Tipo, é muito, muito frio aqui. Bom, seguinte. Vou estudar água perto para me ajudar a beber água. E daqui a pouco eu volto para a gente papear. Coloquei o relógio para despertar, para eu desligar a batata doce. Senão, esqueço da vida. Esqueço da vida. Daqui a quatro minutos eu vou lá desligar o fogo. Bom dia. Domingão agora. Eu acabei de tomar café da manhã com o Benji e com o Fê. Aí, os dois foram para casa. E eu estou indo na feira. Eu já saí assim com toda certinha já. Com a sacola ecológica. Já saí toda programada para ir na feira. Peguei um papel da padoca. Fiz a lista de compras que eu ia precisar comprar. Gracinha essa. Olha esse pinheirinho. Bom dia. Ai, que coisa. Gente, coisa. Plantinha de amora. É, amoreira. Pode fotografar. Que lindo. Olha isso aqui, gente. Estou apaixonada. Muito fofo. Parabéns. Que lindo. Que lindo esses daqui. Nossa, lindo demais. Olha. Muito legal. Tudo aqui é da feira. Pastel. Vamos aqui para a minha. Bom dia. Tudo bom? E eu vou querer 14 bananas. Aí metade. Metade verde e metade madura. Metade. Isso. Eba. Já venho pegar, tá bom? Tá bom, minha linda. Obrigada. E aí, outra coisa que eu amo pegar na feira. Bom dia. São os legumes já picados. Para praticidade do dia. Olha aqui. Que eu adoro, gente. Pegar abóbora já picadinha. Já descascadinha, olha. Vou pegar aqui. E aí, outra coisa que eu amo pegar na feira. E aí, outra coisa que eu amo pegar na feira. E aí, outra coisa que eu amo pegar na feira.